O que vamos ficar? Vamos curtir, vamos dançar Hoje eu saio mesmo pra me distrair Pode pegar a minha mão, hoje eu fiz uma canção Faça a minha noite pra ver a pena Mas seja de verdade, que o sol tá procurando prazer E eu sou só mais uma pra você Só não me ilude que eu me apaixone Mas quem me ama que eu faço mais Não manda bom dia todas as manhãs no meu celular Só não me ilude que eu me apaixone Mas quem me ama que eu faço mais Não manda bom dia todas as manhãs no meu celular Não me perdeu o céu e eu não sei o qual Pode pegar a minha mão, hoje eu tinha uma missão Faça a minha noite pra ver a pena Mas seja de verdade, que o sol tá procurando prazer E eu sou só mais uma pra você Só não me ilude que eu me apaixone Mas quem me ama que eu já faço mais Não manda bom dia todas as manhãs no meu celular Só não me ilude que eu me apaixone Mas quem me ama que eu já faço mais Não manda bom dia todas as manhãs no meu celular Não manda bom dia todas as manhãs no meu celular Só não me ilude que eu me apaixone Mas quem me ama que eu já faço mais Não manda bom dia todas as manhãs no meu celular Só não me ilude que eu me apaixone Mas quem me ama que eu já faço mais Não manda bom dia todas as manhãs no meu celular Não me perdeu o céu e eu não sei o qual Não manda bom dia todas as manhãs no meu celular Não manda bom dia todas as manhãs no meu celular Deixa que eu lembre uma 씨 E depois que eu já faço mais E aí E aí E aí